O que é a Caixa d'Água? Eu tive vários trucos de... alguma coisa de lixo, cachorro mijando por cima da Caixa d'Água. Tive um problema com meus filhos, por causa de água. Eles ficaram doentes. Três crianças, uma de dois, outra de quatro, outra de cinco. Ficaram com diarreia, febre, vômito. Mais ou menos umas três semanas. E sempre foi esse problema na Caixa d'Água. A gente nunca conseguiu finalizar esse problema. Sempre vem um, olha, mas nunca acontece nada. Um bom tempo. Tem mais de quatro anos. Tem mais de quatro anos. Já a minha avó, idosa, também. Teve também esse probleminha de diarreia, de barriga. E vários outros casos também, né? E espero que seja solucionado o caso. Nós estamos na Caixa d'Água do Parque São Sebastião. Essa Caixa d'Água foi criada há cinco anos e só foi limpa uma única vez. Quando chove aqui, a água cobre toda ela e ela infiltra. Então, fezes de animais, lixo, todo esse material termina descendo para a água que é usada pelos moradores. Aqui tem a torre. A cidade não dá nenhuma assistência a eles. Eles têm que pagar um morador daqui para poder bombear água e abastecer todas as casas. Então, a situação aqui é bem precária. Vários moradores já tiveram problemas de saúde, crianças, com diarreia, vômito, problemas de pele. E não tem nenhuma sinalização de resolver o problema. Essas manchas que tem no chão, essas marcas escuras, são da água infiltrada nos períodos de chuva. Nesses locais aí marcados, a água entra e contamina toda a Caixa d'Água.